Canta o meu amigo Catra e ele tem um convidado, pode chamar Senhoras e senhores, eu tenho o prazer e a satisfação de chamar aqui pra fazer um som comigo Meu parceiro, meu irmão, MC Bola Essa menina quer dançar, essa menina quer mexer E quando o DJ tocar, bota esse bumbum pra tremer Essa menina quer dançar, essa menina quer mexer E quando o DJ tocar, bota esse bumbum pra tremer, tremer, tremer Treme o bumbum pra mim, se joga sem caô Pode ficar à vontade, que o papai chegou Então vai no sobe e desce, quer um sarro legal Dá uma rebolada, depois senta no grau Senta legal Tá liberada a pista pra você dançar Dação traz a tequila que ela vai embrassar Ela só vai embora quando o gole acabar Que ela tá soltinha, pronta pra tacar Agora vem Essa menina quer dançar Essa menina quer mexer E quando o DJ tocar, bota esse bumbum pra tremer, tremer, tremer Tem meu bumbum pra mim, se joga sem caô Pode ficar à vontade, que o papai chegou Então vai no sobe e desce, quer um sarro legal Dá uma rebolada, depois senta no grau Senta legal Tá liberada a pista pra você dançar Dação traz a tequila que ela vai embrassar Ela só vai embora quando o gole acabar Que ela tá soltinha, pronta pra tacar Agora vem Essa menina quer dançar Essa menina quer mexer E quando o DJ tocar, bota esse bumbum pra tremer, tremer Essa menina quer dançar, tremer, tremer, tremer